Este gesto de partilha Não tem outro interesse Essa ingela gratidão A Deus que nos criou Este gesto de ajuda Não tem o nosso erro Ele é fruto da semente Que Jesus já semeou E a tua cura e sua graça Contribui-me pelo amor E seu nome se colheça E seu reino sempre cresça Glória sempre a Jesus do Senhor Este gesto de partilha Não tem outro interesse Essa ingela gratidão A Deus que nos criou A Deus que nos criou Este gesto de ajuda Não tem o nosso reino Ele é fruto da semente Que Jesus já semeou E a tua cura e sua graça Contribui-me pelo amor Que seu nome se conheça Que seu reino sempre cresça Glória sempre a Jesus do Senhor Este gesto de partilha Este gesto de partilha Este gesto de partilha Não tem outro interesse Que seu reino E a tua cura e sua graça E a tua cura e sua graça E a tua cura e sua graça Contribui-me pelo amor Este é o nome de sicureza, este é o reino, sempre presa, glória sempre a Jesus, o Senhor. Amém.